É preciso lutar para vencer? Pode existir alguma arte marcial que proponha não lutar para vencer? É possível desenvolvermos uma estratégia que nos ensine a vencer sem lutar? Essas perguntas nos levaram às proposições que foram apresentadas ao grande público há mais de quatro décadas por ninguém menos que o legendário Bruce Lee. Vamos ver como isso se passou e veremos quais fundamentos estão por detrás dessas ideias aparentemente paradoxais. Está começando nosso encontro na vida com o FU. Em agosto de 1973, Enter the Dragon foi lançado nos Estados Unidos e apresentou em escala mundial o artista marcial Bruce Lee. Para mim, o mais importante foi que esse filme passou a ser uma espécie de testamento desse ícone das artes marciais, já que apresentou importantes ideias sobre a maneira pessoal de ver sua arte. Falo em testamento porque ele faleceu seis dias antes do lançamento do filme em Hong Kong e um mês antes do lançamento nos Estados Unidos. Bruce Lee foi o fundador do Ji Kuen Do, uma arte resultante de sua expressão pessoal do sistema Wing Chun, visto que ele foi discípulo do patriarca Ip Man e, portanto, com o discípulo do meu mentor, o patriarca Mu Yan. Por isso, eu chamarei de Sipa, tio mais velho da família Kung Fu, a partir de agora. No filme que mencionei, no Brasil intitulado Operação Dragão, há uma cena antológica que foi inspirada num episódio envolvendo o brilhante estrategista japonês Yamamoto Kansuke, que viveu no século XVI. Quem quiser saber mais a respeito, pode ler o livro As 36 Estratégias Secretas, de Hiroshi Moriwa, publicada pela editora Évora. Minha esposa Vanise e eu tivemos o privilégio de fazer a apresentação da edição brasileira deste livro. Mas vamos à cena que quero discutir do filme Operação Dragão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Do I bother yet? Don't waste yourself. What's your style? My style? You can call it the art of fighting without fighting. The art of fighting without fighting? Show me some of it. Later. All right. Don't you think we need more room? Where else? That island. On a beach. We can take this ball? All right. Okay. Hey, what the hell are you doing? Hey, are you crazy? Pull me in. Pull me in. Don't try to pull yourself up. Or I'll let go the line. I'll let go. Hey, you're my Ciao-to-S ned? Hello. What's the matter with you kids? Come on call? We can't help you. Bye-bye. 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 Take it przykład. There she is. Neste momento, é importante fazer uma distinção entre luta e arte marcial. A arte, dentro de seu processo criativo, busca gerar um significado único e particularizado da sua manifestação. Essa diferenciação pode ir ao extremo de negar ela mesma. É a arte de vender sem vender, onde o vendedor excepcional não busca vender, mas sim levar o cliente a comprar. É a arte de ensinar sem ensinar, onde o professor excepcional não busca ensinar, mas sim levar o aluno a aprender. É a arte de curar sem curar, onde o médico excepcional não busca curar, mas sim educar o paciente a não ficar doente. Da mesma maneira, a arte marcial pode propor uma vitória sem combate, ou seja, uma vitória simples. É como se diz na estratégia chinesa, um grande general alcança vitórias fáceis. Da mesma forma, um grande artista marcial alcança vitórias fáceis. Segundo o professor François Julien, da Université Paris 7, este esforço que leva à passagem da dificuldade para a facilidade, é o que caracteriza o Kung Fu. Na cena que assistimos, podemos observar que Parsons, interpretado pelo australiano Peter Archer, é um lutador extremamente agressivo, grosseiro com os demais. Sua busca pelo confronto é a sua fraqueza. Impede de enxergar os desdobramentos que Lee, interpretado por Sipak Bruce Lee, já está antecipando. Enquanto Parsons busca o confronto direto com Lee, este está observando o seu redor, vendo as possibilidades apresentadas pela situação. Barco auxiliar, ilha. Ao avaliar que essa circunstância está favorável, ele então faz a sua proposta. Antecipando que o adversário, tão ansioso que está para o confronto direto, não perde tempo para entrar no bote. O professor Peimini, da Grand Valley State University, escreveu que o Kung Fu é uma forma de arte, onde sua função não seria refletir necessariamente o mundo real. Por isso que, dentro da perspectiva Kung Fu, é importante diferenciar a luta da arte marcial. Como já disse anteriormente, a arte marcial, enquanto arte, pode negar a própria luta, propondo uma vitória sem lutar. Mas para isso, é preciso aprofundar o entendimento do Kung Fu, saindo do seu sentido um tanto reduzido, popularizado pelo gênero cinematográfico, conforme nos alerta a professora Annie Chen, do Collège de France. Como pode-se ver, Enter the Dragon foi uma obra diferenciada do seu gênero e merece ser melhor revisitada no futuro. Fique à vontade para comentar sobre esse vídeo aqui abaixo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na vida com o Kung Fu.